e fala galera seja muito bem-vindo no canal mais um notícia para nós mercado corrigiu galera menos nove por cento né de correção no último 24 horas mercado capitalização do mercado 1,5 trilhões de dólares bitcoin corrigiu menos oito por cento nos últimos últimos 24 horas 31.567 xcrp 50 centavos corrigiu quase 12 por cento negativo xlm 14 centavos xdc 5 centavos jesswittaker fez um tweet aqui ó marca fez um retweet da tweet nesse cara aqui ó martin invoca clicando nisso aqui leva nisso aqui ó aviso sério de ripple né após a correção massiva né bitcoin e outros grandes criptomoedas caíram repentinamente eliminando 400 bilhões de dólares do mercado né combinado de criptomoedas interessante mila fez um tweet aqui ó preço do bitcoin cai abaixo de 33 mil de dólares mas dados em cadeia sugeram acumulo de bitcoin clicando nisso aqui leva nisso aqui ó publicação do cripto post aqui ó jordan finis set cinco horas cinco horas cinco horas atrás preço do bitcoin cai abaixo de 33 mil mas dados em cadeia sugeram acumulo de bitcoin sinais de acumulo de btc começa a surgir à medida que a o rastreio da rede aumenta e as saídas cambiais aumenta em julho daqui dois meses né gente não vai olhar tudo isso aqui mas o que eu entendo nesse publicação não tá acumulando não pareceu mola e quanto mais que ele aperta não é explosão espero que gigantesco né se pode arrastar os outros criptomoedas mas quem aproveitou esses grandes correções né e o salvador galera comprou mais de 500 btc né presidente naí naib bukele né anunciou a compra de uma compra de mais de 500 btc né deixando suas reservas do do salvador né em relação do do bitcoin mais de 50 milhões de dólares não é um grande entrada carlos braga marcou eu aqui ó com esse tuit do cripto bula aqui ó xrp tinha seis velas semanais vermelhas a última vez que isso aconteceu em 2017 o que aconteceu próximo né valorizou xrp mais de 39 mil por cento e vamos olhar não como a gente vai confirmar isso aqui porque tem muitas pessoas não acredita não tem aqui ó tentando achar um ponto positivo ok né não sou amigo fernando marcou aqui ó o david nakamoto ah fez um comentário aqui que isso né não nunca aconteceu antes ok é tudo opinião bem-vindo aqui a gente não vai olhar tudo isso aí mas vamos olhar o que aconteceu pela história mesmo né eu vou mostrar já mostrei para vocês esse como verificar e como tem muita gente nova no canal vou mostrar para vocês como verificar aqui né vai lá no com a aplica não clica no de novo mostrando para vocês não vai no xrp procura aba o retorno do investimento na retorno do investimento aí a gente vamos colocar aqui dois mil é dois mil e 16 não não início de 2017 colocar janeiro colocar aqui segunda semana de janeiro janeiro de 2018 janeiro coloca aqui não quanto se você investiu não esquece se dólar aqui se você investir um rio aqui ó 31 mil por cento né ou seja cada real investido pode tornar 300 reais né vamos pegar nos picos acho que deu pico no aqui nesse aqui ó não não nesse momento deu pico no chover aqui é parece que deu pico nesse semana que eu olhando dia 13 é 32 mil por cento né cada real investido mais de 300 reais de retorno né 32 mil por cento se você investiu cinco mil cinco mil aqui né olha cinco mil pode virar você pode virar milionário galera não os números que esses caras mostram aqui e aumente aconteceu galera aconteceu na última corrida de touro né se você entrou no início de 2017 e depois 12 meses se pode se tornar milionário né investindo somente cinco mil reais isso é o poder do criptomoeda na esse ciclo pode repetir mas a gente não sabe não depois três quatro cinco seis anos né só a questão de tempo e paciência né porque aconteceu não teve a um caso de uso ainda naquele época não o 2017 aliás teve não o aum desculpa desculpa a um caso de uso de remessa mas não tem aquele volume gigantesco não tem aum eles não não entraram no nft ainda né não teve nft não existia nft na na naquele época não teve metaverso não teve digitalização de de imóvel digitalização dos dos mitais preciosos que eu acho que a gente é um dos um dos os derivativos né do trade finance né especialmente o ativo digital xdc né o o o o ponto aqui ele valorizou somente especulação né imagina valoriza conforme do utilização né não só especulação combinando não especulação com utilização onde pode chegar esses ativos digitais a galera né continuando aqui o data matrix compartilhou para nós aqui ó não para quem quer acompanhar por perto para quem gosto de infográfico né quem e mais fácil acompanhar na o o ativo não qualquer projeto se a gente ver por infográfico não fica olhando os números aí não só olhando se a tendência subindo descendo não se o mercado a o índice de de medo e ganância do mercado né que lado ele tá não clicando nesse aqui leva nesse aqui ó não só faz um refresh ele vai atualizar os números alá né tendência do mercado do do xrp né ou por tem muita gente está sentindo com medo do do investimento né maioria estão vendendo né mas para mim não o pensamento de oportunista oportunista esse é o momento de dar entrada mais galera barato demais continuando aqui o bolster compartilhou para nós aqui ó o cb e motor do japão né uma subsidiária desde da sb e áfrica anunciou que seus clientes agora podem fazer pagamentos por carros usados usando btc xrp né a gente sabe que esse b e um parceiro forte da rípole né o investidor eles montaram o consórcio né ou na singapura montaram um que chamada esse b e repolation né que não me lembra acho que 60 por cento da rípole 40 por cento da do esse b e né e assim a se pode me corrigir mas não me lembra exato mas tem esse b e tem grande fatia esse consórcio que eles montaram lá na singapura e o c e o da da cb e a japão né esqueci o nome dele e um grande ambassador né um grande patrocinador não ele ele divulga fortemente a rípole né a tecnologia da 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 empresa o repolnet na udl até eles estão pagando a no forma de dividendo não os investidores né eles pagam em xrp continuando olha esse aqui ó não é o mesmo assunto stefan harber comentou aqui ó né o publicado pela sb holdings aqui ó hoje galera nove de maio o que é tudo bem descobrir porque estamos caindo aí se bi anunciou o primeiro canal de pagamento xrp para pagamento das fronteiras como a áfrica não meu me recordei agora galera que esse assunto já foi falado né alguns meses atrás mas parece que voltou agora né mas a independente o que esse decryptor news comentou aqui ó eu acho que isso é enorme na certeza agradecendo stefan harber né pelo trabalho incrível que você fazendo continuamente para a comunidade né eu agradeço não todos os pessoas né todas as pessoas que contribuem aqui no canal né o marca eu faz um na resumo dos dos das notícias né traz a boa descoberta mergulho profundo né dos projetos isso que o gosto da comunidade xrp porque ninguém segura informação galera galera né nesse mundo onde está agora que tudo conectado né o achou divulgou né próprio ripor fez um twitter aqui ó ajudando a mover cripto para o futuro multi cadeia o bris eo tem ligado o xrpl com cadeias compatíveis como solana terra new protocol bnb chain phantom e muito mais né resumindo e se não chamada interoperabilidade galera né aí por sabe se eles não não abre mal nem se compatibilidade com outros black chain aí por pode ficar iliado né ninguém quer isso galera tudo será conectado né isso eu isso em última análise expandirá de fai no xrpl trazendo mais tokens para exchange descentralizado sensacional dan down trading compartilhou aqui ó onda de iliot né contando no análise curto prazo e pessimista né curto prazo no longo prazo e otimista manter foco olha né fica de olho desculpa na grandeza não olha as pequenas detalhes nas pequenas correções não olha semanal não olha em em timeline diária do diariamente né não olha nos nas escalas pequenas olhando as escalas gigante né e esse que é o ponto aqui né olha os sentimentos né que mostra no no foto embaixo a gente não vai olhar tudo isso aí porque são né o jogo de probabilidade né o que eu gosto né o de de mostrar de de seguir e não só até agora eu não sou muito fã nesses análise grafical mas o que eu a acredito né o avanço do projeto e as boas e mal notícias né eu não só trago notícias boa eu traz também notícias né o que aconteceu porque mergulhou né a gente vai descobrir daqui a pouco porque o mercado mergulhou né o que eu mostrei no início do vídeo que são as tendências né o os sentimentos do mercado Field Marshall compartilhou para nós aqui ó Brad Garlinghouse e Ripple acreditam que XRP atingirá 10 dólares até final de 2022 até final esse ano né falta quantos meses sete meses para acabar esse ano né atendível galera pergunta perguntando para vocês será que atendível 10 dólares comenta vocês aí galera se vocês desculpa se vocês acham que 10 dólares e muito baixo o que vocês acham né no o máximo que o xrp pode alcançar esse ano e para fechar esse vídeo 801 xrp compartilhou aqui ó mostra para mim quem são seus amigos e eu lhe contarei se o futuro né quem são os amigos da Ripple né vocês lembram esse cara nasceu da Ripple e um foto antigo né já mostrei várias vezes esse foto para vocês nesse canal mas vale mostrar né como tem muitas pessoas novas aqui seguindo nós né ou perguntando e Ripple conectado com Fundo Monetário Internacional né ex-presidente do Fundo Monetário Internacional agora que é presidente do Banco Central da Europa né Rás Lacal não esse é o Rás Lacal Rás Lacal e diretor do Fundo Monetário Internacional até eu acho que até lá né até até agora tá lá ainda né e os demais banqueiros né em qualquer tipo de banco na Banco Central Banco de Investimento Banco de Varejo né Ripple Amigo da Ripple são bancos galera né eu pergunto para vocês né os os projetos que vocês estão seguindo quem são estão no redor nesses criadores do projeto onde você tá torcendo né aí se vocês têm resposta aí né eu desejo boa sorte para seus investimentos galera mais uma vez a convida a vocês de se inscrever no canal a criptônicos Brasil liga esse ninho da like e compartilhe muito obrigado até próximo vídeo galera